Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao AgroJornal Fruta do Conde Pinharaticum. É bem provável que você já tenha experimentado ou pelo menos ouviu falar sobre essas frutas. Com a ajuda da mão do homem, uma nova variedade surgiu dentro dessa família de cascas grossas, a atemoia. E essa fruta se tornou uma alternativa de renda para famílias de fruticultores do estado de São Paulo. A atemoia é uma anonácia da mesma família da pinha, do araticum e da graviola. É uma fruta híbrida que surgiu do cruzamento entre a pinha, muito cultivada nas regiões de clima quente do Brasil, com a xerimoia, que é um fruto nativo das regiões andinas no clima subtropical. Ela tem casca dura, enrugada, polpa branca e é conhecida como leite condensado natural. Seu Sérgio e o filho Luciano conheceram essa fruta exótica durante um dia de campo, há mais de 10 anos. Decidiram investir, aproveitaram a estrutura de irrigação já existente. Hoje eles têm 1.800 pés da variedade Thompson, em 2 hectares. O cultivo exige cuidados, preparo do solo, adubação, irrigação e controle de pragas e doenças. Quem quiser ter um pé em casa, tem que tomar cuidado com a broca do tronco. E é uma planta que gosta de água, de bastante matéria orgânica no solo e um clima ameno. Por isso que ela se adaptou muito bem aqui em São Paulo. São Paulo é o maior produtor de atemóias do Brasil, com 43% da produção. Com a popularização da fruta e liquidez para o produtor, a área plantada aumenta a cada ano. E o exemplo encontramos aqui mesmo. A área plantada também está aumentando. Onde tinha pêssego, crescem novos pés de atemóia. Esses aqui vão começar a produzir daqui a dois anos. A colheita vai de maio até o final de agosto. É uma alternativa de produção e trabalho na entre safra do pêssego. Nos meses que antes a família ficava ociosa, agora enche caixas e mais caixas de atemóia. Dá um retorno porque é uma fruta ainda pouco conhecida. O potencial de consumo dela, acredito que vai ser muito maior. É uma fruta muito saborosa, muito doce. Eu acho que é um bom negócio. Como a gente viu na reportagem, a atemóia é uma fruta híbrida. É um cruzamento induzido pelo homem. Na natureza, isso também pode acontecer, claro, de forma natural, com a ajuda das abelhas. Só que esses insetos, essenciais na produção de alimentos com a polinização, correm o risco de desaparecer. Nós vamos rever a visita do Agrojornal ao meliponário da Embrapa Meio Ambiente, onde ficam as abelhas produtoras de mel. Nós fomos conhecer algumas espécies nativas do Brasil que não têm ferrão. Estamos na Embrapa Meio Ambiente, em Jaguariú, no interior de São Paulo. Em cada uma dessas caixinhas de madeira, existe uma colmeia de abelhas nativas. São três espécies criadas aqui. Dentre várias aulas que a gente costuma fazer, as abelhas sempre causam um frisson enorme. Uma por quê? Primeiro você tem aquela ideia de abelha com ferrão, que machuca, que ferroa, que pode ser prejudicial. E quando as crianças percebem que existem outros tipos de abelha, que elas podem olhar de perto a colmeia, olhar a organização da sociedade, a própria rainha, podem inclusive pegar uma abelha na mão, isso causa uma fascínio muito grande das crianças. Isso causa uma adrenalina, né? De mexer na colmeia, de olhar para aquelas estruturas. Todas são melíferas. Significa que produzem mel, como a pequenina e bem organizada lambiolhos. Ou a mandaçaia. As listrinhas amarelas lembram um pouco as africanizadas, que foram introduzidas no Brasil e ferroam. Existem no mundo cerca de 20 mil espécies de abelhas. As colmeias podem até mudar de formato, aspecto, mas a organização é bem parecida. Uma abelha pode voar até 25 quilômetros por hora. A jatai está presente em todo o território nacional. Em câmera lenta, conseguimos ver as soldados, que não se afastam da porta do ninho, observando a saída das operárias, que são um pouco menores. Uma colônia de abelhas nativas produz de 1 a 4 litros de mel por ano. A produção é pequena se comparada a de abelhas africanizadas, com ferrão, que produzem mais de 20 litros por ano. O principal papel delas não é produzir o mel, e sim fazer a polinização. Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, 85% das plantas com flores nas matas e florestas, e 70% das culturas agrícolas no mundo, dependem dos polinizadores. Para um fruto ser bem formado, alguns frutos, por exemplo, que é o caso do morango, para ele ser bem formado e ter um valor de prateleira, ter um valor comercial maior, e ter também uma vida útil de prateleira maior, ela precisa ser bem polinizada. A flor do morango precisa ser bem polinizada. E quem faz esse trabalho são as abelhas. O desaparecimento das abelhas é uma preocupação mundial. Nos Estados Unidos, desde 1940, o número de colmeias caiu pela metade. Na Europa, a redução de 50% aconteceu nos últimos 25 anos. O uso de inseticidas, introdução de novas espécies, mudanças no habitat natural e no clima, podem ser alguns dos fatores. As abelhas podem sobreviver sem nós, mas nós não podemos sobreviver sem as abelhas. Então, o recado que eu passo é que a gente passe a olhar esses indivíduos com um pouco mais de atenção, de carinho, nem toda abelha tem ferrão, né? Então, existem muitas abelhas que não oferecem risco nenhum, pelo contrário, só oferecem aí bastante benefício. O AgroJornal de hoje fica por aqui. Eu convido você para rever entrevistas e reportagens a qualquer momento no nosso canal no YouTube. Segue a gente lá. É youtube.com.br agrojornaloficial. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima semana e a gente se encontra, hein? Tchau. 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 Tchau.